Dona Maria Padilha quer te falar algo. Vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer te dizer? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixa seu like. Opção 1 é o cristal dourado. Opção 2 é o cristal da cor verde. O que a Dona Maria Padilha quer te dizer hoje? Para você que escolheu o cristal da cor dourada. Bom, Dona Maria Padilha fala exatamente com você. Consulente, estou te trazendo sorte, felicidade, prosperidade naquilo que você deseja. Dona Maria Padilha fala só que basta você confiar. Que recado maravilhoso, né? Se você não tem dúvida, confia na força da Dona Maria Padilha e você vai alcançar seu objetivo. Opção 2 é o cristal verde. Recado da Dona Maria Padilha para você. Dona Maria Padilha fala que você é o seu amigo fiel. É a sua amiga fiel. E fala para você, nos perigos no seu caminho, nas armadilhas, eu estou com você. E por isso eu vou te trazer felicidade. Você que está passando por algum tipo de problema na área de relacionamento, na área financeira, seja qual for a área, Acredita na Dona Maria Padilha que ela é sua amiga, ela está com você. Na área do amor, vai te trazer um casamento feliz, um relacionamento bom. Até porque ela e você são uma pessoa só, e a Dona Maria Padilha está com você. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.